Música Olá 433, eu sou o Neymar, missão 20, 10, 15 Música 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 Devemos um lugar de nossa construção Devemos um lugar de uma cidade Você acha que você pode fazer isso? Eu posso! É, 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 é É, 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 é O DJ só toca brabo e eu já tô naquele piso Na melhor forma quando baixas com a TV Na melhor forma quando baixas com a TV Coxa barra o codo, 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 codo Na melhor forma quando baixas com a TV Coxa barra o codo, 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 codo O DJ só toca brabo e eu já tô naquele piso O anime é parado., codo, 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 codo O que é isso? Brancel aplaudido de pé Cabela passiva Agora é uma ponta de gente Câmara da Panela So many dreams swinging out of the blues We'll let them come true Oh, genius! Oh, genius! Would you believe it? Do a escasso limite Cana pé Oh ah 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 Eu no ch... 頂 saw הוא Nós não perdiING Wait a minute nào 10 choes em estão em em Ex Salma, Salma, Salma I'm Mr. Bodycatcher Slotter Gang, Soul Snatcher Ain't no regular F-150, it's a fucking rapper No Kappa, Scream, nigga, not a rapper Chopper hit a mini, turn into a booty clapper Smith and Wesson Vai sentamos, talibã Vai sentamos, talibã X-S X-L X-S A CIDADE NO BRASIL 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 FIAD, FIAD, FIAD 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 O que é que Boker tem um cabelo azul, Zinchenko tem um cabelo azul azul. O que é que Boker tem um cabelo azul azul, Zinchenko tem um cabelo azul azul. E o que é que Boker tem um cabelo azul azul azul. Apesar, você, você, você e você! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala Madrid e nada mais Nunca duvide do Real Madrid Esse time tem um pacto Olha o seu primeiro Para matar para a décima quinta Muita gente achou que não saia Eles vão deixar o meu Madrid Muita gente achou que não saia 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 Mas amigua Olá 433, eu sou o Neymar Eu sou o Neymar Disque 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 Olá 433, eu sou o Neymar e esse é o Neymar Disque Eu sou 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 o Neymar Disque Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.